Sob a coordenação do senador Elmano Ferrer, este foi o primeiro encontro da bancada piauiense do Congresso Nacional com o governador Wellington Dias. Em Brasília, deputados federais e senadores estão nos planos do governo para atrair recursos e nas decisões do Congresso que favoreçam o desenvolvimento do Estado. E o próprio governador Wellington Dias fez questão de esclarecer porque integração será a palavra mais importante na relação que pretende estabelecer com deputados e senadores que compõem a bancada piauiense no Congresso Nacional. Aqui o que eu vi foi me colocar à disposição da bancada como governador para esse trabalho integrado, integrado apoiando os municípios, integrado com o setor privado, integrado com o governo federal. E aqui também eu fiz aqui uma demonstração da importância da gente ter um diálogo na aprovação desses ajustes que trabalham a partir da iniciativa da presidenta Dilma e alguns projetos, projetos como esse da regulamentação do comércio eletrônico. Falta uma última votação aqui no Senado Federal. Projetos como o que trata, por exemplo, da regulamentação e criação do fundo na área da irrigação. Esse programa é fundamental para o Nordeste e mais ainda para o Piauí. Então a aprovação dele já foi aprovada nas comissões, agora deve ser aprovada no Senado e depois na Câmara. E a nossa bancada, junto com a bancada do Nordeste, ser timoneira nesse trabalho. E a nossa bancada, junto com a bancada do Nordeste, ser timoneira nesse trabalho.